Motumbá, Calofé, Saravá, Mucuyú, pra quem é de Mucuyú, não é? Então, gente, eu tenho postado uns vídeos aí, graças a Deus o povo tem gostado bastante, com certeza tem gente também que não gostou, né? Mas, eu tô fazendo isso não é pra causar atrito com ninguém, não, eu só quero colocar assim as ideias em dia, né? Pra gente colocar as ideias em dia. Então, eu queria falar sobre um outro assunto que eu acho que também vai ter bastante gente que não vai gostar. Eu queria comentar com todo mundo, assim, eu tenho visto muita coisa errada, né? É, no sentido Umbanda, não só na Umbanda, como no Canoblé também, mas hoje eu vou dar como exemplo a Umbanda, né? Que é o segmento assim que eu toco, né? Faço meus trabalhos. Eu queria perguntar, porque eu tenho visto muita gente falar no meu Face que é de Umbanda, já faz dois, três anos de Umbanda, até mais, cinco, seis anos. E que não consegue receber a entidade, que tá com problema pra incorporação, tá? Né? Que fala assim, ah, porque eu tenho minha Pombogira, ainda não sei quem é minha Pombogira, eu tenho meu Exu, ainda não sei quem é meu Exu, não sei quem é meu Caboclo, né? Então, vamos tentar ver com vocês aonde que tá o erro, né? Eu vou começar a conversar com vocês pra vocês tentarem achar onde que tá o erro, alguma coisa que tá errada, né? Se você é rodante e tá todo esse tempo aí na Umbanda e até agora não recebeu suas entidades, alguma coisa que tá errada. Então, vamos ver. Você que é de Umbanda, tá frequentando um terreiro, o que que tá sendo feito nesse terreiro? Então, você já fez teu batismo, né? Que esse batismo pode ser um batismo interno, dentro do terreiro, como pode ser feito um batismo na cachoeira. Eu faço um batismo na cachoeira, que eu já faço uma entrega pra Oxum, já faço um... eu já levo a pessoa pra ser apresentada pra Oxum, né? Aí, nesse dia, não é toda Umbanda que tem o costume de usar o Obi, eu uso o Obi, né? Faço um cruzamento com o Obi na cabeça da pessoa, né? O Obi. Mas não é toda Umbanda que usa. Eu sou... eu... 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 pratico uma Umbanda mais africanizada, mais pro lado africano, né? Uma um Molokô. Então, aí você tem que ver se você já é batizado, se você... o Amassi, se você já fez Amassi. E outra coisa, gente, vocês têm que conversar com os pais de santo de vocês, pra hora que fizer um batismo, fizer um Amassi pra vocês, pra ele fazer um certificado pra vocês. Assinado, que o pai de santo tá fazendo, porque isso daí vai servir de documento pra você mais tarde. Um dia... hoje você não pensa nisso, mas depois que você tiver todas as obrigações tomadas, vai que, de repente, você... os teus orixás, os teus guias, acabam decidindo, optando por colocar você como um sacerdote. Você tem um... vai ter um... um destino, vai ter um caminho de ser sacerdote. Tudo isso vai... você vai precisar lá na frente. Você vai precisar de um documento dizendo que você fez teu Amassi, que você foi batizado na Umbanda, quem que foi teu pai de santo, né? Quais são os cruzamentos que você tem? Então, aí que você tem que ver se você é batizado, você tomou Amassi, você fez cruzamento na cachoeira, na pedreira, na mata, na encruzilhada, no cemitério. Tem que ter. Tem que ter os cruzamentos de Umbanda. Umbanda, gente, não é você chegar num terreiro todo bonitinho, vestido de branquinho lá, bater cabeça no congá e chamar preto velho e só trabalhar com preto velho. Entendeu? Se você não tiver firmeza, se você não tiver teu anjo de guarda sentado, se você não tiver tomado... se você não tiver batismo, se você não tiver teus cruzamentos, inclusive cruzamento na praia, no rio, na cachoeira, não é? Nas pedreiras, na mata, tem que ter tudo isso. Você tem que ter os fundamentos todos, né? Aí tem os Amassi, tem as deitadas que você vai deitar lá pro teu Ibauri, né? Que na Umbanda é conhecido lá como a quartinha do anjo de guarda, né? Tem que ter... Você tem teu caboclo, você tem teu Exu. Uma hora ou outra eles vão ter que dar ponto. Entendeu? Eu, graças a Deus, não tenho problema com isso. Os meus filhos de santo de Umbanda, todos eles que eu cuido, estão tudo em dia. Nunca tive problema com a quantidade que não quis dar ponto, porque tem gente que tem medo, né? A pessoa pensa assim, ai meu Deus, será que eu tô mistificando? Gente, isso é normal. Porque é raro você ter um médium 100% inconsciente. O médium hoje em dia, ele tem que ser consciente. Por quê? Porque o caboclo, o preto velho, o que não é pra você saber, às vezes quando você tá dando uma consulta pra pessoa, às vezes é uma coisa íntima. O preto velho, o Exu, eles vão tirar isso da tua cabeça, não vai lembrar. Na hora que você desencorporar, se a pessoa não vir conversar com você sobre esse assunto, você não vai lembrar, mas é nunca. Porque o preto velho, o caboclo, a entidade que tiver trabalho, não vai tirar aquilo da tua cabeça. Só vai lembrar o que é necessário pro teu aprendizado. Pro teu aprendizado. Então, gente, queria dizer pra vocês, umbanda não é você ficar bebendo, enchendo a cara dentro de um terreiro, com a roupa bonita, falando besteira. Falando besteira, porque eu vejo aí Exu, Pombogira, falando cada palavrão que é de arrepiar os pelos. Isso não é umbanda. Isso é uma bairro safadeza. Umbanda tem fundamento, tem que estudar. Entendeu? Tem que estudar, do princípio ao fim. Desde o seu batismo, até o dia que você fechar os sete anos dentro da Umbanda. Que aí você já vai ter todas as tuas obrigações tomadas dentro de sete anos, pelo menos tem que ter. As obrigações tomadas, os teus cruzamentos na mata, cachoeira, cemitério, com o povo das almas, na encruzilhada. Tem que ter. Tá entendendo? Eu vejo um monte de pai de santo aí que não tem um orixá sentado. E na Umbanda também se assenta o orixá, né? Não é igual no Canomblé. Mas Umbanda também tem os seus assentamentos. Também tem suas firmezas. Então, o que que é Umbanda? Eu fico pensando, tem tanta gente aí que você vê tão bonitinho, vestidinho, de roupa toda linda. Mas o que que é Umbanda pra essa pessoa? É ir lá ficar cantando, dançando e se saracoteando? Ó, veja bem. Pra você poder ter uma boa incorporação, primeiro você tem que ser preparado pra isso. E não é só preparado psicologicamente, não. Você tem que ter suas firmezas, seus assentamentos, tudo que você precisa pra que não aconteça nada errado com você e com a tua mediunidade. Né? Então, eu queria que vocês pudessem comentar sobre isso aí. Né? Tenho visto umas coisas absurdas na Umbanda aí. É banho de cachaça, um atrás do outro. Pra quê? Banho de cachaça, banho de arruda demais. Pra quê? Se isso é uma erva que tira tudo da pessoa, tira até a sorte da pessoa. Sal grosso. Ó, gente, vamos começar. Vamos começar a ser mais light aí, porque... O que acontece? A pessoa chega num terreiro de Umbanda, tem terreiro aí. Eu conheço um terreiro até da minha cidade aqui, que um dos preto velho me oferece. Receitou, pelo amor de Deus. Isso que eu vou falar agora, vocês nunca façam. Nunca façam isso. Nunca. Teve um preto velho aqui da minha cidade que disse que chegou a receitar pra uma senhora que vinha aqui em cá. Ela veio aqui em casa, me contou. Que disse que o preto velho num outro terreiro aí. Receitou pro filho dela que tava com dor de cabeça, que ele tinha muita dor de cabeça. Diz que receitou chá de... De comigo ninguém pode. Onde que já se viu isso daí? Quer matar o rapaz pra ele não ter mais dor de cabeça? Né? Intoxicado? Porque essa planta é uma planta venenosa. Vamos parar com essas loucuras. Né? Não é... Umbanda tem que estudar. Tem que ter estudo. Mas não é só estudar no papel. É ter também as firmezas, os assentamentos. É... Né? Tem que estudar sobre vela, sobre mandala, sobre erva. Tem que ter estudo. Né? Tem que ter firmeza com as entidades, com o teu zechu. Né? Antigamente tinha os testes, uns testes bem pesados aí, que era pisar na brasa, estourar pólvora na mão, pôr fogo nas mãos com combustível, seja álcool, seja lá o que for. Eu, graças a Deus, eu já passei por alguns testes aí, já tem muita gente que já viram isso aí. Né? Tenho como comprovar, não tô falando aqui pra me gavar, não é isso. Eu só acho que cada um, o teu eixo não tem que provar nada pra ninguém, tem que provar pra você mesmo se é ele que tá ali. Entendeu? Só que pra isso, gente, vocês tem que dar condições dele poder trabalhar legal, pra ele trabalhar bem. Né? Tem que assentar ele, tem que dar força pra ele, tem que alimentar ele. Não é só chegar ali, final de semana, de 15, 15 dias, vestir uma roupa branca e lá dançar e beber e dizer que é umbandista. Isso não é umbanda, isso não é umbanda, nunca foi. Entendeu? Pelo amor de Deus, vamos começar a aprender um pouco dos fundamentos. Axé, pra todos vocês.